Ah, a gente pôde fazer, né? Tipo, divertidamente de Chernobyl. Aí o pessoal só pinta a cor do corpo. Ah, por que a gente não faz os desgraçados da mesa? A gente só bota a cor do personagem. Mas é o Teddy, né? Vocês vão ser quem? Só pra ter uma noção. Você é tristeza. Eu sou roxo. Roxo é o quê? Roxo é o Teddy. Roxo é o medo. Ou o nojinho. Ai, é o Teddy, verdade. É o Teddy, então eu sou o Teddy. Ai, que Teddy. Que? Ai, Deus, socorro. Perfeito. Meu Jesus. Meu Jesus. Qual a Marreta mais triste, Caio, que não vende? Eu não... Como assim? Nossa, vocês... Gente, vocês estão muito perfeitos. Eu vou ter que me trocar. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Rafa. E você está assistindo os divertidamente da Shopee que invadiram o Marretão. Bom, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer o vídeo de todo mundo arrumado bonitinho. Porque essa daqui é só um vídeo de comédia, tá? É só pra ser engraçado. Então, vamos lá pra partida. Corre! Essa alegria está bem sorridente, menina. Gente, eu ainda vou preparar minha skin. Calma, isso aqui é temporário. Mas eu estou indignada. Depois de gente ir no lobby. Ele está mulher Hulk. Gente do céu, que coisa incrível. Meu Deus, isso é indresso que você gravava. Depois a gente tem que tirar um print no lobby. Ai, caramba. Eu estou passando mal. Olha a minha cara de raiva, gente. Ai, gente. Depois eu vou comprar Robux. Vai ficar todo mundo bonitinho. Com as skins verdadeiras. Esse aqui vai pro canal. Ó, tem gente hackeando no celeiro, hein? Ai, eu não. O lugar dele. Bom dia, com muita alegria. Começando o dia com 99,5 FM. O importante é o coração. É o que importa. Vem, vim, vim. Bora, bora, bora. Coração, menino. Ai, que nojo. Oi, bom dia. Segui você, você tem cara de saber o que está fazendo. Ah, sei muito. Por que eu estou... Gente, por que eu estou com as perninhas fininhas? Acabei de ver as perninhas. Olha lá na academia, amiga. Pode ir lá pegar. Não, dá pra quem pô. Nossa, gente, cadê os PC para roubar? Você está pegando nada nesse mapa. Fazer você não quer nesse mapa. Ai, meu Deus. Opa, bom dia. Ai, mulher. Que delícia. Ui, ui. Nós vamos roubar esse daqui, ó. Caramba, eu não fiz um PC, menino. Tá fazendo você. O que eu não estava no PC e você não ia me fazer? Meu, minha amiga. Nossa, você dá sorte que eu não sei mais usar boogu, hein. Nossa, cara. Não, foca ela, né? Eu foca ela. Que me foca, garoto. Eu nem estou perto de você. Não. Ai, Deus. Amiga, Vivi, já te salvaram. Deixa eu sair. Ai, não tá com medo. Qual foi? Rafaela. Ai, que ótimo. Ai, me largou. Para onde seguir? E as fotos da gente apagou. Ah, já fizeram aqui. Já fizeram, Vivi. Já fizeram. Já fizeram tudo. Onde é que tem que ser nesse jogo? Eu também estou querendo saber. Vivi. E as fotos? Vivi, aí. Aí, eu te dei um presente. Não sei se vocês se distraírem. Gente, a alegria está atrás de mim, gente. Eu também te amo. Um beijo. O Caio está na garagem. Pega ele. Ei, Vivi. Sinto que você está sentindo um pouquinho de raiva. Eu chorei o que mesmo? A tristeza. Cadê ele chorando, então? Eu estou chorando. A minha cara é triste. Ó, ele tem que salvar a Vivi. Ele tem que salvar a Vivi. Não deixa. Eu também, viu? Gente, já é a segunda vez que eu venho por aqui. É a segunda vez que não tem nada. Por que eu? Nossa, estou muito triste. Porque a vida aqui se assinou, camarada. Eu queria o XP. Não, não. O XP. Eu queria o XP. Eu queria o XP. Pois agora você veio aqui. Eu fui nele para te deixar. Bom dia. Amiga Hulk. Au, au. Agora o XP é meu. Olha, eu não estou bem. Se a Vivi morrer, eu vou ficar triste. Ai, Shining, um salve então, amigo. Por favor. Salve, amigo. Salve. Eu meti o papel. Olha. Mano. O papo. Ai, amiga, eu salvei. Ai, vamos embora, deixa a Vivi. Vai, vai, vai. Ele ganhou o que, amiga? Vai, vai, vai. Olha que você está me focando. Vai, amiga. Vai, amiga. Ai, não me focou. Vem. Vem. Amiga do céu. Ai, que tédio essa partida. Ai, que tédio. Gente. Ai, que tédio. Ai, que tédio. Ai, que tédio. Ai, que tédio. Eu meti a porta do Shining, cara. Ai, meti na Shining. Ah! Foi triste. Você estava agulhando. Ai, deu o que? Deu o que? Deu o que? Deu o que? Nossa, que mentira. O Shining vai chorar agora. Vai chorar? Vem a minha Hulk. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Não. Eu 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 tô triste. Eu não. Ai, Deus. Gente, eu tô muito triste. Alguém me salva. Tá dando. Tá dando no chão, amiga. Ué, gente. Cadê a incrível mulher Hulk, gente, dessas horas? A incrível mulher Hulk. Fala. Ela estava no chão. Tá bom, amiga. Ai. Bora, tristeza. Bora, tristeza. Não. Bora, não. Bora, não. Foca nojinho. Ela tem nojo de você. Você tem que se vingar dela. Que nojo que nojo. Gastou o que? Gastou o que? Bora, tristeza. Bora. Bora. Pode levar. Corre, corre. É muito maior. Eita, pegou a nojinho. Muito delicioso. Quem chamou a alegria pra gravar? Abri a porta. Escapou, nojinho. Escapou, não. A alegria tá dando. Poc, Poc, Poc. Socorro. Poc, Poc. Meu Deus, eu não sei. Eu não sei fazer um... Meu Deus, eu não sei. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu... O oficial é muito perfeito. Ai, não bora... Ai, não, olha. Não, tchau. Você just blocked, blocked, my baby. Gente, gente, não. Não, gente, não, gente, não, gente, não. Eu quis fazer companhia pra Vivi, a Viabia. Fuck, fuck. Pedra nesse cão. Ai. Eu esqueci de correr uma do que salva. Já tem você de pé. Morri. Bora, Rafaela. Revive, Rafaela. Revive, Rafaela. Revive, Rafaela. Gente, gente, eu tô no céu. Ai, levantei, levantei. Eu caí. Oh, meu Deus. Tá muito, muito mal, cara. Não, Vídeo, você não pode estar muito mal. Você tem que estar muito brava. Tá saindo... Meu Deus, tá saindo! Pensa, hein, nossa. Ai! Abre essa porta, Rafa. Abre essa porta. Abre essa porta, Rafa. Abre a porta. Abre a porta, Rafa. Que desculpa, Rafaela. Vem. Que desculpa. Ah, mas segura a porta. Não, ela foi embora. Eu fui embora. Eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não. Ai, saiu viva. Ai, caí. Ai, já estou no estresse. Ai, a gente pega o lancheira aqui. Ai! Ai, xixi, eu vou embora, senão eu vou ficar muito mal. Ai, também vou. Ui. Tchau, nojinho. As duas portas abertas, Kai. Tchau, nojinho. Você sabe que a nojinha é o Kai, né? Uhum. Tá, tá. As duas portas abertas. Eu vou ficar muito mal se você não fugir. Nossa, alegria. Mas que alegria que você tem. Um amigo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Ai, estou muito bom. Vou chorar. Alegria é piedade. Alegria é piedade. Vem aqui. Vem aqui. Tô muito mal, Caio. Essa tristeza, tá muito feliz. Tô muito mal. Você já seca ela, amiga. Eita, é o Caio. XP grátis. Opa, delícia. Toma no meio, gente. Vem, ponte. Aproveita. Nossa, eu queria muito o cabelo da Tédio. Não erra, amiga. Eu erra, eu erra. Desculpa, amiga. Tô muito triste pra errar. Tô muito triste pra errar. Que tédio essa partida. Vem aqui, ó. Tô na anime, 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 anime. Vai. Ó, agora eu erro. Pra vocês todas. Fica no... Shaini, por favor. Por favor, Shaini. Por favor, Shaini. Por favor, Shaini. Fica no meio, fica no meio, amiga. O Caio tá chegando, o Caio tá chegando. Não, não, não. Ó, Caio, eles são tudo na anime. Perda. Perda, Caio, perda. O que é isso? O que é isso? A vida cola, se despegue. Ai, a vida ocupa. Meu neurônio, meu Deus. Ai, meu peteu terminou. Tchau, eu tô bem. Quem é o seu biquinho? 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 Biquinho, a gente não tá ouvindo você, viu? Seu microfone não tá certo. Seu microfone não tá ouvindo você, viu? Tá bom. Opa. O que eu pensei, depois salvar a alegria? Aham. Achei uma boa. É a melhor estratégia de se fazer. Oxi, foi o voo. Ai, isso aqui não foi o voo. Neve veio. Neve tristeza. Muito raro que eu falo disso. Ah, mas ó, não. Ai, eu saí. Que ódio. Ai, calma. Ai, que isso? Esse hit mentiroso aí. O Naya tá ali, eu não agachado entre caixas. O Naya tá aí. O Naya, calma a boca. O que é o Naya? O Naya tá aqui. O Naya tá aqui. O Naya tá aqui. Tá aqui. Tá aqui em cima fazendo PC. Sou eu, calma a boca. O Naya tá aí. O Naya tá me focando. Isso aqui é pela demora. O Naya vai interpretar o PC. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Olha. Não, 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 não. Aquele vídeo lá do Helping. Ai, se o Barretão tivesse atualizado já o aeroporto, você teria como fugir? Vai atualizar como? O que vai mudar aqui? Que vai dar para o vídeo. Ah, eu vi que agora vai ter como... Uh, Eirinho. Nossa, essa longinha mais segue aqui tudo, né? Deus me livre. Todo mundo já conseguiu o XP de salvar, ninguém vai querer salvar. Então... Ó. O dinheirinho de salvar já tá garantido. Ó, amiga, eu tentei. Vai dar um pouco mais de emoção. Eu ainda tentei. O Eirinho chegou nesse meio da foto. Não sei mais o que fazer. Eu vou fazer uma vez só. Eu vou fazer uma vez só. Eu vou fazer uma vez só. Ninguém quis salvar. Nossa, eu dei... Ai, Deus, socorro. Para de me focar. Oi, Nain. Não. Minha mão segura. Segura na mão de Deus. Nossa, o cara fica me focando. As duas portas estão abertas. Eu não vou nem comentar o que eu falo. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Meu Deus. Meu Deus. Também foca. Esse nojinho, esse pelo Swift. Olha. Olha só. Calor, oxigenada. Bombado. Oh, meu Deus. O que será que está acontecendo? Cara. 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 Mas tem vídeo. Corre. Corre. Ai, graças a Deus. Eu já sumi. Meti o pé. Não, eu meti o pé. Bom dia, alegria. Ai, meu Deus do céu. Amiga, é melhor você sair daqui. Minha amiga raiva foi embora. Nossa, de quem será que é aquele blocão? Viviane, se você estiver aqui nessa... Olha, se você estiver aqui nesse lugar, Viviane. Nossa, ninguém está ali atrás da Alice para salvar. Gastou o quê? Gastou o quê? Ai, boa. Segura, bebê. Segura 10 mil. Caraca, a Vivi caiu de novo. Viviane, eu vou agora. Vivi, Vivi, era só você sair. Ele já conseguiu. Ah, rapaz. Segura. Meu Deus. Amiga, pelo amor de Deus. A bebida é rápido. Você faz muito esclórica. É que isso. Eu vou embora. Olha, não. Ai, porra, eu vou embora. Não, quem é aquele puto? Você pode ter certeza que eu vou te focar também. Tô gravando, corta essa parte, editor. Eu enri o tempo, eu ia pensar, eu enri o tempo. Ai, gente, não, não é possível o negócio desse, não, não é possível. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Obrigada. E eu que pergunto? Fecha a porta! Cadê a Rafaela? Fecha a porta! Segura, 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 segura. Segura 10 mil, mamãe. Ai, gente, vocês são muito noobs, eu não caí nenhuma vez. Não! Também não salva? No que não salva? É verdade. Eu já salvei, eu já tenho meu XP, já garantido. Gente, eu tô no chão. Tá todo mundo no chão. Não! Eu tô falando pra você fugir, se você morrer, eu juro que eu te mato. Ai, com vontade de morrer, só por causa disso. Ai, caí. Ridícula. Meu Deus, mano, ela vai cair de novo. Boa. Meu Deus. Gente, essa Rafa não salva mais, Rafa, salva. Você faz isso aqui, sua Rafa. Não, gente, alguém toca pra mim. Obrigado. Ai, isso dá pra colocar um pouquinho a Rafa, né? Só ela não caiu, ou não perdeu vida. Ô, que fim. E aí, tem esse cabeça um vermelho enorme. Vivi, vai pra um lado, que eu vou pelo outro, mulher. Assim não dá. E aí, tá esperando que ele carrega? Ele tá, ele tá. Vai, gente, é só um movimento de salva. Não gastou nenhum quê? Gastou o quê? Não, 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 não. Gente, vamos deixar a Rafa? Vamos deixar a Rafa? Que tal a Dojinho ficar com o Ted, viu? Ó, que barato. Eu acho um bom esquema. Ai, Shining, socorro, Shining, socorro, Shining. Cai daqui. Que difícil. Eu parei no ar. Tá aí, garoto. Tá aí, garoto. Vai focar, vai focar? Vai focar? Ai, meu... Ele quer você. Ele me quer. Não foi trabalhar? Corre, Vivi, corre, Vivi, corre, 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 corre. Gente, escapa, pelo amor de Deus. Qual a bloco da vida? Tá abando o tempo, tá? As duas, as duas. Eu abri as duas. Eu vou embora agora. Bora, nojo. Bora, nojo. Bora, pede. Ai, é assim. Eu vou embora. Chega, gente. Não quero mais. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês querem os divertidamente originais, né? Todo mundo bonitinho, caracterizado, bonitinho do jogo. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se ainda não deixou. De se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. E beijos! E beijos!